E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caixa e sejam todos os vídeos de mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês isso mesmo que você deve estar imaginando bem aí Porque pra quem não sabe, todos os dias às 8h20 da noite nós temos historinhas novas de gacha aqui no canal Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo Lembrando também que eu faço live todos os dias às 18h lá no live Todas as informações vão estar aqui no primeiro comentário fixado Eu jogo com vocês e também sorteio vários presentes, então cola lá pra gente se divertir junto, fechou? E agora galera, vamos ao desafio, mano, que hoje eu vou colocar pra vocês o personagem mais difícil Porque vocês estão acertando muito fácil, mano, vocês sabem dos desenhos todos Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal E acertar esse personagem que tá aparecendo bem aqui Se você sabe o nome dele, comenta aqui embaixo porque se você acertar eu vou deixar um coração no seu comentário Mas se você não souber, não tem nenhum problema, deixa o like e se inscreva mesmo assim que você vai me ajudar muito E também aproveita e comenta aqui embaixo novos desafios pra gente fazer e também novas historinhas pra gente reagir Porque hoje, galera, eu tô aqui com uma historinha que vocês estão esperando a continuação tem um tempinho já Que é O Amor Mora Ao Lado Eu tô muito curiosa pra saber como que vai tá aqui, né, continuando essa história Então eu vou contar até três se você vem comigo Um, dois, três e vamos lá Meu Deus, véi Ele tava morando do lado da casa dela Olha só Nossa, vem vizinho novo pra cá E a mãe dela mandando ela se apresentar pra ele Ela vestiu lá, mano A roupinha que a mãe dela deu e depois ela foi trocar de roupa E era aquele momento que ele abriu a porta e viu ela de roupa íntima Meu Deus Ai, cara, eu... E agora? Meu Deus Oh my God Será que o que aconteceu, pessoal? Ai, cara, me desculpa Ah, tarado Meu Deus, galera, véi Ai, cara, sou eu, mano Não tem como, né Não tem... Ai, cara, você trocou só de cabelo comigo, minha querida E de olhos também Acho que você foi um pouquinho agressiva É, me desculpa Na hora do desespero eu não pensei muito bem Meu Deus Prontinho Estalou vim em folha, eu acho É Nossa, galera Pera A minha roupa Meio que isso, irmão Não tem muitas roupas do meu estilo Eita Ela tá mexendo na roupa dele Agora que eu vi Não faz pra ser tão lindo assim Ih, bom E o que acha de vermos a cidade agora? Eita, 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 velho Sim, pode ser Ela é tão legal e fofa Eita, mano É, só que E vocês sabem, né Tem uma outra menina, né Que eu não sei se é a namorada dele Ou se tá afim dele Eu acho que vai dar um pouquinho de problema Assim, né Mas Eu queria comer lá no parque de diversões E também te mostraram onde é ele Lá é bem bonito e legal Acho que vai gostar Então, ok Vamos comer lá Todo mundo Aqui é bem bonito mesmo Que tal batermos umas fotos? Ih Você quer mesmo? Claro que sim Então vamos lá, né Ai, que bonitinha Os dois dando língua Os dois com pirulito Ele dando um abraço nela Ela nas costas dele Que fofinhos Ele fazendo raiva nela É, cada um pro lado Ela em cima Na cabeça dele, velho Que doideira Me diverti muito com você E você, vem amanhã? Amanhã? Pra onde? Amanhã pra me mostrar o resto da cidade Se você quiser Tudo bem Eu volto amanhã sim Tchau Espera Tchau Acabando Acho que eles se beijaram Meu Deus Nossa, velho Opa Opa, opa, opa E esse telefone? Calma Que que Eita, pera Ai, meu Deus Ai, cababado Pode falar É sobre aquele assunto lá Eita Pode contar Ontem eu fui na casa da Mega E... O que? Calma que o teu livro deve estar por aqui É aquilo embaixo da mesa Pera Ela encontrou Nossa Penélope, achei teu livro Penélope, sai daí Pega teu livro e sai do meu quarto agora Então você quer dizer que ela tem um namor Um namoro arranjado? E não só isso Aquela conversa que nós ouvimos pode ser um casamento arranjado Aika Você vai poder ficar com o Hadi É arranjado, Pé E eu acho que ela gosta mesmo dele Mas ele não Ele mesmo disse isso na conversa que ouvimos Não vai rolar, Pé Não podemos ficar juntos Heeey Nossa Eita, eita, eita Pera O que houve, gente? Ih, mano Meu Deus O que tem? Só foi um abraço Sua oferecida Ela deu um tapa na cara da Aika Está fora do meu grupo Deixeu com a pessoa errada Na hora errada, Mega Eita Ela pegou a Aika Meu Deus Ela pegou a Mega pelo cabelo E está jogando para um lado e para o outro Gente Nunca mais encosta um dedo em mim As duas agora para a diretoria Nossa, mano Deu ruim Deu ruim, pessoal Meu Deus, véi Deu muito ruim, mano Nossa, véi Aika, espera O que você quer? Pedir desculpa Por não te defender na briga Você tem que defender a sua namorada Não eu Mas eu me importo mais com você Do que com ela Você não ama ela? Mas é que ela sempre arruma Confusão primeiro Ela não é mais criança Ela já tem consciência Do que fazer ou não Isso eu concordo Plenamente Bom Eu vou para casa Tchau Você não vai mais me mostrar na cidade? Eu acho que já deu muita confusão Nós dois juntos Acho que não podemos mais nos ver por um tempo Não Ela estava chorando Ai, tadinha Droga Foi que eu estou chorando Meu Deus A mãe dela Limpa na casa Voltou cedo Da escola O que houve? Fui suspeita Por dois dias O que? O que tu fez lá? Briguei É Só uma pergunta Meu amor Tu soou com a cara da bandida, né? Hein? Hein? Oxe mãe Que pergunta Quer mingau de arroz? Filha Eu fiz pra você um pouco Quero Quero Vou preparar E já volto Mano A mãe dela Tipo Meu que apoiou E a mãe Sempre me animando Obrigada Mamãe Que doideira Vou dar uma olhada Na janela Será que ela vai encontrar? Ai meu Deus Ela viu alguma coisa Que ela não gostou Ai O Raja e a Mega Saindo Não Acho que tô pensando muito na Mega Que tô até vendo ela na janela Ela realmente tava na janela A janela Anda logo amor Ai meu Deus Tadinha da Nossa mano Tadinha da Ai que eu vei Será que tô vendo coisas? Acho que tô vendo coisas Um vídeo que a Penelope me mandou Vamos ver Que vídeo doido Minha cara da P mesmo Será que eu quero vídeo? Agora eu fiquei curiosa Sou dessas Ai já tô com sono Vou dormir Eita E agora? Filha Já tá pronto Seu Tudo bem Assim eu como tudo sozinho Meu Deus Eu não sei por que Eu me identifiquei com a mãe dela Também nessa paixinha de comida Não sei por que Assim só O que que tá acontecendo? Alguém invadiu a casa dela Gente quem é? Velho Ah Shhh Ai é o Raja Oi Raja Mano O Raja O Raja Invadiu a casa da Aika Meu Deus Galera A próxima parte É o final Eu quero saber se vocês querem que eu continue reagindo Comenta aqui embaixo Deixa seu like Pra fortalecer Inscreva no canal Se ainda não é inscrito E marque o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo Velho Eu tô aqui tipo de boca aberta Porque eu quero muito saber O que que vai acontecer Porque pra quem não sabe O Raja E a Mega Eles tem um casamento arranjado Então como que eles vão conseguir sair dessa E como que o Raja Vai conseguir também sair Pra ficar com a Aika Que é de quem ele gosta Velho Meu Deus Tá bem complicado Mas é isso galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí